No centro das investigações está Alessandro Melgaço, responsável por comandar a quadrilha com mais de 36 pessoas. Todas suspeitas de cometerem vários crimes. Associação criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e alguns deles também pelo comércio, pelo furto de aparelhos celulares. A mega-operação começou às 4 da manhã e cumpriu 36 mandados de busca e apreensão. Entre os presos está Letícia Marques, prima de Alessandro. Ela trabalhava na delegacia do Lago Norte e era uma funcionária terceirizada. Foi pega tentando acessar o sistema da Polícia Civil para ver se tinha alguma investigação aberta sobre o primo. Está sendo procurada, será presa e indiciada por associação criminosa. As investigações duraram 8 meses. Até as 10 horas da manhã de hoje, 31 pessoas foram presas e encaminhadas aqui para a 13ª DP. A maioria é de Sobradinho 1 e Sobradinho 2. Já o restante mora em São Sebastião, no Paranuá, em Planaltina e também Planaltina de Goiás. Na casa dos envolvidos foram encontrados dinheiro, 5 espingardas, armas de fabricação caseira, balas de fuzil, drogas e balança de precisão. A quadrilha era bem articulada. Parte do grupo comandava o tráfico de drogas e a venda de armas. Outros negociavam maconha e cocaína. E tinha quem furtava celulares em grandes eventos, como a Fun Festival, festa realizada no Parque da Cidade. Chegavam a recrutar mulheres jovens e bonitas para furtar o maior número possível de aparelhos. Tudo era repassado para o chefe, que trocava os celulares por mais droga. Havia familiares envolvidos. Dos dois líderes, o Alessandro Melgaço e a Mauri, as mães de ambos também fazem parte dessa quadrilha, porque nas interceptações elas deixam clara a cooperação para as atividades criminosas. Ainda segundo os investigadores, o grupo era ligado a uma das maiores facções criminosas do país, que atua na região norte e é responsável pelos massacres nos presídios do Amazonas, em 2017. Uma quadrilha que não teve tempo de crescer muito, mas já estava querendo trazer para o seu seio integrantes de facções do norte e nordeste, a exemplo da FDN, o que nós vamos investigar mais a fundo.